Oi, eu sou a Pri Goldenberg e hoje eu tô aqui na Toys R Us Pra quem não conhece, essa é uma loja só de brinquedos, da mesma loja da Babys R Us E é um paraíso aqui, eu tô com os meus filhos aqui, que nós viemos pegar uns brinquedos de presente de amigos Mas aí eu vou fazer um filminho pra vocês, é bem legal Pensem numa loja que tem tudo que vocês imaginam Vem comigo, crianças Tudo separado por categorias Brinquedos, jogos, bonecas, bicho de pelúcia, carrinho, separado por tema É uma loucura As crianças ficam aqui enlouquecidas, mas meus filhos são bem comportadinhos Então eles sabem que não adianta ficar pedindo os brinquedos fora de hora Mas eu quero mostrar pra vocês, pra quando vocês vierem pra cá Tem que dar um pulinho na Toys R Us pra quem tem filhos ou pra quem precisa presentear Ó, só tô num departamento da loja Agora eu vou lá pro outro lado Olha, jogos Aqui tem puzzles Livros Livros Casinhas Trens, pistas de madeira Toda a parte aqui do Thomas Trem Tudo separado É bem bacana porque a loja, ela vai separando por títulos e por personagens Ó, aqui é o setor da Lego Ó, tudo isso aqui é Lego Tudo, 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 tudo Separado por idades Desde bebezinho, do primeiro Lego Até maiores Ó, Legos do Star Wars Agora vamos pra cá Aqui tem mais jogos Aqui tem toda a parte de crayon Atividades, livros, massinhas Aqui é o mundo das princesas Bonecas Olha, Barbie Que é o setor da Barbie Aqui dos ursinhos carinhosos Das princesas da Disney Aqui tem todos esses fogõezinhos Cozinha Fantasias Olha, Power Girls Vamos pra cá Ó, meu Little Pony Trolls Que acabou de lançar o filme As crianças adoram Vamos vim pra cá O que mais? Tem aqui as bonecas Olha Cachorrinhos Little Live Pets Aqui no fundo sempre tem uma parte de bebê Bicicleta Carrinhos automáticos Isso eu, como mãe, não gosto Mas eu sei que tem mães que levem Como eu tenho dois meninos Eu gosto que eles queimam bastante energia De patins De patinete De bicicleta Aqui são todas as bicicletas Vem pra cá Vem comigo Capacetes Acessórios Anda Que mais tem aqui desse lado Carrinhos para as crianças Aqui as nerds Para os meninos maiores Tudo competitivo Bolas Paquetes Hot Wheels Um milhão de Hot Wheels De tudo quanto é tipo E veículos Ó Aqui Tonka Vem comigo Ó Os personagens McQueen Desse lado Angry Birds Zutupia Little Pets Aqui pra quem curte MMA Os lutadores Olha Aqui a parte dos meninos É bem bacana a loja Porque você consegue achar tudo muito fácil Ó Power Rangers Aqui o Super A Liga dos Super Poderosos Tartaruga Ninja É um drive É um drive Que mais Aqui todo o mundo do Star Wars Tem brinquedos Tem bonecos Tem máscara Boneco grande Boneco pequeno Nesse lado os Avengers Spider-Man Marvel Mais Aqui pra quem curte As crianças que curte cantar Curte tocar Olha Tem violão Tem guitarra Tem piano É bem bacana Piano eletrônico Microfone Bateria Aqui mais Desse lado mais mundo do Star Wars Minecraft Skylanders Que é os joguinhos de videogame Ó Todos os bonecos de Skylanders E todos os tipos Pra Wi-Fi Desculpa Pra Wii Pra Xbox Mais Viu? Então quem vem pros Estados Unidos Tem que ter uma paradinha Obrigatória Aqui na Toys Islands E aqui toda a parte De eletrônicos Ó Muito legal, né? Espero que vocês tenham curtido Tchau 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 U Doug